Bom dia, boa tarde, boa noite, beleza galera? Tudo jóia com vocês? Pois é, comigo tá tudo bem, graças a Deus, espero com vocês que tá tudo bem Pois é, nós estamos aqui no Golider, aqui no posto coronel, o posto coronel aqui ó É um inscrito aí do canal, acho que é o irmão do Beto aí que eu vejo nos comentários Beleza, tamo aqui enchendo os tanquinhos aqui Porque não é bom fazer uma viagem, vocês vão ver o que é, beleza? O que que vocês fazem? Acompanha então o vídeo Ah, e não se esqueça, se inscreva no canal aqui tá? Vai lá e lasca o dedo lá, não inscreva-se, que fortalece o canal aí, bacana? Então vamos embora Galera, tô dando um trato aí nos parabrisas, nos ídolos, não precisa nem pedir ó Aqui tá o nosso amigo Marquinho, ei Marquinho, bom dia? Bom dia, beleza? Bom, manda um alô pra minha papagaiada aí do canal do placão E aí galera, tudo ok aí? Aí ó Bom dia a todos Aí ó pessoal Pois é, nós estamos enchendo os tanquinhos aqui galera Pra nós ir lá carregá-los Vocês tão loucos pra saber que eu vou carregar Tá o suspense E depois nós vamos ter que ir lá na JV Acessório Instalar aquela geladeira que a Resfriar patrocinou o Polacão Aí pessoal, aqui ó Vim pra colíder Tem o pátio aqui ó Posto Coronel, tem o pátio Tem o Wi-Fi aqui liberado Tem o banheiro, tem tudo aí né Marquinho? Tem tudo Aí ó Primeiro precisar, pode chegar no Posto Coronel Tem tudo aqui Aí pessoal Beleza? Essa aí ó Tem o restaurante, tem tudo aí Não tá fechado né pessoal? Eu vejo bastante gente reclamando que não tem o restaurante Mas tá tudo funcionando aí Aí tá aqui dando um trato aqui ó Tem muitos lugares que você chega e tem que pedir Pra lavar o para-brisa aqui Não, você chega, já encosta, já vai lavando Já vai dando aquele trato no carrão E fique ligado Próxima dos centros capítulos Vão ver pra onde vamos carregar Fala minha galera Saindo aqui da Da estância Vão destino aí pro lado do Poniza Beleza? Vão ver se nós Nós consegue carregar lá Então vamos ver se nós vai ver Alguma carga aí de madeira Sei lá o que que é Tão indo aí Tão indo meio no escuro Fazer igual o outro Beleza? Saindo aqui da estância Saindo aqui da estância Vamos aí Pegar a BR Passar esse boiadeiro Que é sentido da alta floresta Então vamos embora Vamos embora É o bagulho dele Porque eu tava indo ter dinheiro pra estar De boa em casa Não precisa entre apaiar Fazer o que né Fazer o que né Aí Aí Vamos embora E aí E aí Chegando aqui no rio Telespire, depois de Nova Canara, sentido a alta floresta. Olha só que massa. É show, hein? Já foi aqui que o meninão de boituva parou e desceu nessa lanchonete em baixo aí. A gente padeceu só de carro, mesmo em caminhonete. É agora 60km alta floresta. Chegando em alta floresta, hein? Top demais! Chegando aqui. E aqui vamos passando direto, que a nossa viagem é longa, hein? Pois é, e não vai longe ainda para poder carregar, hein? O que vocês acham que nós vamos carregar ainda? Tá disposto a descobrir? Então, vamos embora! Vamos que vamos! Alta floresta! O que tal, pessoal? De primeira, quando eu era criança, eu entrava nessa estradinha aqui, à esquerda, andava 70km aí, eu morava aí, 70km para dentro. Quando eu tinha uns 10 anos, a minha alegria, quando o pai falava assim, vamos lá em alta floresta. Daí, eu ia dar o vídeo até a viajante. Alta floresta! Olha, ficou até bonito aqui esse trem, olha! É show! É buraquito! Então, vamos embora! Olha! Aqui entra para dentro a cidade, olha! Batalhão de polícia militar. E agora, vamos embora aqui, sentido a Nova Monteverde. Pessoal, só para vocês, antigamente, eu vim aqui em 2006. Foi a última vez que eu vim aqui. Em 2006 aí. O asfalto, ele vinha só até aqui, olha, nesse trevinho. Não tinha nem o trevo, ele parava aqui. Vem aqui e acabava. Aí a estrada, tipo assim, quem pegasse reta aqui, no caso aí, vai para Paranaita. Vai pegar para a esquerda aqui, olha, que é Nova Monteverde. De primeira não tinha asfalto. Na época dessa época agora, eu já cheguei a gastar aqui com truque. Uma semana, uma semana e meia para fazer 160 km até Nova Monteverde. Aí foi aqui que eu conheci o Nene. Em 2001, 2002 aí que eu conheci ele. Beleza. Agora é chão preto. Dizem que vai até no Japuranã assim, olha, chão preto. Realmente faz tempo que eu não venho aqui, hein? Muitos anos. Então vamos, vamos acelerar. Com gosto de gás. A placa ali, enfim, de asfalto. Deve ter não, porque o asfalto está tudo sojo de quem vem para cá. Aqui é no rio Paranaita. Aí não está, aqui não está pronto ainda. Tinha que fazer outra ponte aqui. Não sei, enlarguecer essa ponte. Não sei se enlargueceram. Que antigamente passava só um caminhão só. Só passa um ainda, eu diria, por mês. Desce bem devagarzinho para não quebrar aqui. Eu achei que estava pronto aqui já. Olha aí, antigamente era tudo assim, né? Isso aí, olha. Lá naquele trem, era tudo assim. Imagina, andar 700, 800 quilômetros. Andava aqui. Estade. Estate. Agostez. Estada atérea toda, mulher tradicional. Basão, eu relationship. tiver mais ra US primária datos. É o Rio Paraná E é alta essa pontezinha, hein? Eu achava que tinha arrumado essa ponte aqui, tinha feito outra ponte, tinha enlarguecido Ela, eu não sabia que tava de chão assim, e já... É, uma coisa que fizeram foi a terraplanagem, que ela só tinha um pouquinho ali só E aí, bora de novo Beleza, galera? Deus abençoe a todos vocês Tô de bom Até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, ele há de permitir E vai ser o próximo, acompanha aí Passando em Monte Verde, passando na balsa do Juruene Tô de bom Fica com Deus